Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um passo a passo. Já vai deixando seu like aí no vídeo e bora lá aprender mais uma flor de fio. Bom, eu tô aqui com a fita de cetim número 9, que é a que tem 4 centímetros de largura, tá? E pra tá fazendo a flor, eu vou iniciar tirando as medidas pra vocês, tá? Então, eu vou vir pelo lado fosco, ó. Primeiramente, eu vou logo selar essa ponta, ó. Selo. Vou dobrar assim, ó, deixando bem rente, ó, formando um triângulo. Deixo bem rentezinho, tá, ó? Pontinha com pontinha. Seguro, ó, e dobro o outro lado. Deixo bem certinho, ó, dobro o outro lado. E aqui eu vou ter a marcação, ó, pra cortar. Então, eu venho aqui, corto e selo. Pronto. Essa vai ser a nossa medida pra cada pétala da flor. Uma medida de 7 centímetros e meio. Então, eu vou tá posicionando agora em cima, ó. Como eu já tenho a medida certa da pétala, eu vou posicionando em cima, bem certinho, e vou cortando. Vamos estar precisando, no total, de 10 pecinhas dessa, tá? Pronto, gente. Eu cortei as 10 peças. Agora, vamos estar iniciando. Depois de cortado, vamos selar. Um lado e outro. Pelo lado fosco da fita, ó. Vamos dobrar novamente, ó. Essa ponta fazendo um triângulo. Dobrou assim, bem retinha. Venho com a outra, ó, e dobro também. Vai ficar assim, ó. Pra ficar mais fácil, ó, aqui no meio, eu vou dar uma leve, ó, esquentadinha e aperto, ó. Só pra segurar. Veja como é que fica. Isso é pra tá facilitando na hora de alinhavar a pétala, tá? Então, eu selo aqui no meio, ó, bem seladinho, ó. Sem queimar. Só pra segurar. Pego essa ponta, ó, e vou dobrar aqui, ó, por cima. Passando só um pouquinho do meio, tá? Seguro e pego essa outra, ó, e jogo por cima. Deixo bem rente aqui embaixo. Ó como é que ela fica. Feito isso, eu vou dobrar aqui ao meio, ó. Vai ficar assim, ó, nosso copinho de leite. Juntado todas as peças, ó. Eu vou vir com o isqueiro. Vou dar uma leve selada só pra fechar isso aqui, ó. Só pra fechar essa abertura. E vou vir com a agulha e linha agora passando aqui, ó. Aqui na ponta. Lembrando que não é preciso aqui selar essa parte não, tá? Só porque eu quero tá deixando fechado. Por isso que eu selei. Isso é opcional. Vou pegar a próxima, ó. Selo. Os dois lados. Pelo lado fosco. Dobro essa parte aqui, ó, fazendo um triângulo. Retinho essa parte, ó. Pego essa outra e jogo pra cá também. Aqui no meio dou uma leve seladinha só pra segurar e facilitar na hora de alinhavar, ó. Ficou seguro. Pego essa ponta, ó. Dobro pra cá pro meio. Passando apenas uma pontinha, ó. E essa outra dobra pra cá. Lembrando que aqui embaixo tem que ficar bem certinho todas as pontas, ó. Como é que vai ficar a nossa flor. Seguro e dobro aqui ao meio. Dobrou, ó. Ficou assim. Venho com o isqueiro. Tô uma leve selada aqui, ó. Só pra fechar essa abertura. Venho com a agulha. E passo aqui no meio, ó. Nossa segunda pétala pronta. E vamos tá fazendo as seguintes das mesmas formas, tá? Ó. Selo. Lembrando que essa fita é número nove. Que aqui tem quatro centímetros de largura. Vou cortar dez pedacinhos, medindo sete centímetros e meio, tá? Ó. Vou dobrar. Fazendo um triângulo, deixando essa parte reta. Seguro e dobro a outra. Tem que ficar pontinha com pontinha aqui. Selo pra segurar, ó. Pego essa ponta, dobro. Pego essa outra, dobro também. Feito isso, ó. Eu junto as duas partes. Ó. Aí junto. Selo aqui pra fechar essa abertura. E passo. Agulha aqui no meio. Ó, meus amores. Coloquei todas as pétalas aqui na linha. E ficaram assim. Agora, vamos tá amarrando tudo. Então, eu venho aqui, ó. Dou um nó. Não precisa ser muito apertado, nem muito frouxo, tá? Nó, dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Tô dando cinco nós, porque essa linha que eu tô utilizando é linha comum. Mas se vocês estiverem fazendo com linha de pipa, vocês dão apenas três nozinhos, tá? Aí eu vou vir e vou cortar apenas a parte que tá com nó. E vou deixar a parte que tá na agulha. Agulha. Deixo aqui, ó. Venho arrumando. Primeiro, ó. Essa aqui é a parte de trás. Por que eu deixei a agulha na linha? Porque agora eu vou pegando todas essas pontinhas da parte de trás pra juntar tudo. Então, eu venho aqui, ó. Uma por uma. E vou pegando aqui, ó. Na pontinha. E vou passando. E juntando, tá? Ó, pego a próxima, ó. Sem esquecer de nenhuma, tá? Vou pegando as pontinhas, ó. Ó, arrumo a flor. Pra não esquecer de nenhuma pontinha. Aqui, ó. Uma por uma. Ó, quando a gente puxar, vai ficar todas iguaizinhas e bem juntinhas, sem folga nenhuma, tá? Ó, vou arrumando. E pegando a pontinha. Tô quase aqui terminando. E vocês já deixaram o like aí no vídeo. Se não deixaram, vão lá deixar, tá? Isso me ajuda muito. E não custa nada, tá? É de graça. Vocês estão me ajudando aí. E se você ainda não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho de notificações. Que toda vez que eu postar conteúdo novo, vocês serão notificados, tá? Pronto, ó. Passei a última. Essa foi a última que eu passei. E essa foi a primeira. Eu vou passar por ela novamente. Pra poder puxar a linha. Então, ó. Passo por ela. Ó. Passei. Agora é só puxar. Ó como ela vai ficar bem unidinha. Puxo, ó. E vou arrematar, ó. Então, pego na pontinha. Enrolo na agulha, ó. Duas a três vezes. E puxo dando nó. Novamente, eu passo. Enrolo de duas a três vezes na agulha. E puxo dando o nó. Ó como é que ficou. A parte de trás da nossa flor. Agora, vamos estar virando a parte da frente. Pra vocês verem o resultado. Ó. Essa aqui é a parte da frente. Então, eu não cortei a linha ainda. Porque eu vou estar costurando uma pérola aqui no meio. Lembrando que vocês podem estar colando o chato, um botão, tá? A meia pérola vai da preferência de cada um e da opção de vocês. Então, eu vou estar pegando essa pérola aqui. Ou uma menorzinha ou uma amarelinha. E costurando aqui no meio. Então, gente. Eu tô aqui, ó. Costurando a amarelinha, ó. Então, eu pego sempre a pontinha da fita por trás. Passo, ó. Aqui. E pego a pontinha da fita aqui na frente. Também. E passo por dentro da pérola. Puxo bem que é pra ficar bem apertadinha, tá? E passo na fita do lado de cá. Novamente. Pronto. Eu já passei por ela umas três vezes, tá? Venho aqui atrás, ó. Puxo bem. E arremato. Dando nozinhos, tá? Dei um. Dei dois e corto. Agora é só arrumar a nossa flor. Ó que linda ficou. Espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Lembrando que essa flor não é só pra tá aplicando em tecido, não, tá? Vocês podem tá fazendo faixinha de criança, tiara, tá? Aplicando em roupa. Aí a criatividade de vocês aqui, mandam. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. E até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri